Eu Sinto Ele já começou a agir Veja com os olhos da fé, meu amado irmão O anjo chegando com a benção na mão Todos seus problemas ele vai resolver Não temas porque sua benção está garantida Pois a vitória chegou pra sua vida Esse é o momento, chega de sofrer Tem anjos descendo, anjos voando Neste lugar, no meio da igreja Em cima do altar Tem anjos subindo, anjos pra chegar Jesus tá presente no meio dos crentes Ele vai operar Se está enfermo, Ele vai te curar É a glória de Deus que está neste lugar Eu vejo que aqui tem fogo em volta do altar Eu vejo que aqui tem fogo em volta do altar Eu sinto A mão de Deus me tocar Tem anjos colhendo pedidos, levando pra glória Tem anjos descendo, trazendo vitória E se você crer, hoje vai receber Veja com os olhos da fé Veja com os olhos da fé, meu amado irmão O anjo chegando com a benção na mão Esse é o momento, chega de sofrer Tem anjos descendo, anjos voando Neste lugar, no meio da igreja Em cima do altar Tem anjos subindo, anjos pra chegar Jesus tá presente no meio dos crentes Jesus tá presente no meio dos crentes Ele vai operar Se está doente, Ele vai te curar É a glória de Deus que está neste lugar Tem anjos descendo, anjos voando Neste lugar, no meio da igreja Em cima do altar Tem anjos subindo, anjos pra chegar Jesus tá presente no meio dos crentes Ele vai operar Se está enfermo, Ele vai te curar É a glória de Deus que está neste lugar